Olha só pessoal, esses achados para a gente começar muito bem a nossa semana fazendo uma ótima pesquisa de preços. Gente, se você conferir esse vídeo até o final, você vai ver muita coisa linda e inédita aqui no canal. São ofertas e promoção de vários departamentos, tem até cama king size. São os descontos das lojas americanas e vamos logo deixar de conversa e bora logo conferir mais esse catálogo maravilhoso. Vamos lá! A gente já começa muito bem com essa parte de utilidades domésticas, com esse jogo de panelas incrível. Olha essa cor, é a cor de âmbar. São três peças antiaderentes, pessoal, todas em inox. Olha só a tampa de vidro, que lindo esse conjunto. R$ 299,99, viu gente? Pode pagar em até R$ 8,00. De R$ 37,49, daqui a pouco tem muito mais jogos de panela mais baratos. E olha que linda ficou essa fritadeira elétrica da Mondial. É o modelo Big Fry, pessoal, de 2,5 litros de capacidade. Ela é uma fritadeira para você fazer fritura e ter um cesto removível, a tampa automática e o visor de vidro ali na tampa para você conferir a fritura, né? Se já está no ponto, se está queimando. Ficou muito bonitinha. R$ 319,40 é o valor à vista. Para quem passa lá, sai por R$ 354,90. Encontrei também na parte de móveis para o quarto, essa cômoda que ficou simplesmente um encanto. Olha só os puxadores, pessoal. Tem aquela porta e três gavetas. É o modelo Tati com estilo retrô todo em MDF. Pessoal, vamos ver ali por dentro daquela porta? Olha só, tem uma prateleira, tá vendo? Para você guardar calçados ou até mesmo acessórios. Roupas dobradas também ficou linda. R$ 461,60 é o valor à vista. E para quem passa lá, sai por R$ 512,90. E eu achei muito lindo, viu, pessoal? Esse modelo de cooktop na cor branca. Vocês gostaram? Comenta aí se vocês preferem essa cor branca ou a cor preta. Tem também outras cores, viu? Vou trazer nos próximos vídeos a cor vermelha, azul e amarela. Esse é o modelo da chama Lux com acendimento automático até que ele fica bem bonito, viu? R$ 325,26, gente, é o valor à vista. Para quem passa lá, sai por R$ 361,40. Falando em cooktop, pessoal, que tal o balcão para acoplar o seu cooktop? Esse modelo aqui está perfeito, tá vendo? Além de lindo, todo na cor branca. É o modelo Palace. Ele tem cinco portas, tem um nicho ali para colocar o forno na parte de baixo. Tem um espaço ali ao lado do cooktop, tá vendo? Além de gaveta. Gente, ficou muito lindo, né? Bem funcional, por R$ 381,10. Esse é o valor à vista. Parcelando sai por R$ 423,43. Encontrei também esse armário multiuso, que eu achei muito legal esse modelo, porque tem um nicho lá em cima, gente. Já vou mostrar como ele é por dentro. Ele é um organizador modelo Bruna, com aquele nicho ali em cima e quatro portas. Tem também várias prateleiras. Tá muito legal, muito funcional. Por R$ 459,00 à vista, gente. Parcelando, ele sai por R$ 510,00. É da Notável Móveis. E tem também armário aéreo de cozinha. Esse modelo encantador, muito lindo. Olha o acabamento, que perfeito. É o modelo Itália, pessoal. 100% MDF. Ele tem essas portas de vidro e esse nicho também aí na parte de baixo. Lindo, lindo, lindo. Todo na cor grafite. É da Expresso Móveis, pessoal. Por R$ 312,50 pagando à vista. Parcelando aumenta um pouco e sai por R$ 347,26. Agora tem também lavadora de roupas. Foi pedido dos comentários, que eu tô sempre lendo. Se o seu pedido ainda não apareceu aqui, gente, é porque não apareceu a oferta. Você comenta. Assim que eu encontrar a promoção, eu trago, tá bom? E essa aqui é a lavadora de roupas. Máquina de lavar roupas da Consul, de 9 kg, pessoal. Modelo muito compacto, bem econômico. Tá por R$ 1.499 à vista. Excelente valor, viu, gente? Parcelando sai por R$ 1.670. Daqui a pouco, pessoal, a gente ainda vai ver tanquinho de lavar roupa, fogão quatro bocas, mesa de vidro, micro-ondas, utilidades para o lar, para a cozinha. Fica aí até o final. Olha o que achei a oferta pra vocês, pessoal. Um kit perfeito, pra vocês ficarem ainda mais lindos e lindas, igual o like de vocês aqui no vídeo. Isso mesmo. Conto com o seu like, pois como sempre, esse vídeo com esses achados maravilhosos merece a sua curtida, né? E eu, como sempre, te deixo meu muitíssimo obrigado. E, gente, esse kit, além de muito útil, ele ficou muito bonitinho nessa cor de branco, né? É o kit da Filco Diamond Ions Tourmaline, com a escovalizadora e também com essa chapinha. Que legal! Por R$ 165,90 à vista, gente. Um bom valor. Parcelando sai por R$ 199,90 e até quatro. De R$ 49,97. Ah, é muito legal esse modelo de cama, pessoal. Toda vez que baixa um pouco o preço, eu faço questão de trazer, porque ela é muito funcional. Vamos já ver como ela fica fechada. Olha ali por cima os nichos, tá vendo? Ela é articulada na medida aí horizontal. Tem dois grandes nichos quando ela fica fechada dessa forma, tá vendo? Olha que legal, gente. Que lindo que fica. R$ 538,32 é o valor à vista. Parcelando sai por R$ 631,47. E daqui a pouco tem esse espetáculo de cama king size. É o modelo Love, ainda aqui no vídeo. Também encontrei essa pipoqueira da Tramontina. Olha que linda ficou, porque ela tem a tampa de vidro. E assim você já vai vendo se a pipoca tá pronta, se tá queimando ou não. Ela também tem essa alavanca, tá vendo? Essa manivela pra você ficar mexendo. Toda com revestimento antiaderente, 3,5 litros de capacidade perfeita. E é Tramontina, né, pessoal? O modelo Loreto. R$ 112,40 é o valor à vista. E parcelando sai por R$ 124,90. Ah, que legal ficou esse armário de cozinha, né, gente? Olha só como ele ficou muito bem dividido. Os puxadores, achei muito lindo. Tem toda aquela bancada ali, o nicho pra colocar o micro-ondas. E são seis portas. É uma peça única, né? Porque é um armário. Gente, tem também duas gavetas, tá? R$ 539 é o valor à vista. Excelente promoção, viu, pessoal? Parcelando, aumenta pra R$ 599. Pessoal, na parte de utilidades para o lar, encontrei esse depurador de ar da marca Color Mac. Ele é um modelo cookie, gente, na cor branca. Tem três velocidades. É aquela peça ali que fica por cima do fogão, tá vendo? Ele tem alto poder de sucção. Tá perfeito por R$ 259,90. Sempre tá na faixa dos R$ 380,00, R$ 400,00. Gente, pode pagar esse valor em até duas vezes. De R$ 129,95. Agora, se você não pode gastar muito, mas precisa de um jogo completo de panelas, aqui no canal é assim. Vocês já perceberam. Sempre trago diferentes preços de panelas. Tem jogos mais caros, mais baratos. Esse aqui tá muito acessível, pessoal. É um custo-benefício muito bom. Da marca Panelux. São cinco peças, tá vendo? Antiaderentes, com tampo de vidro, frigideiras, panelas e o caneco leiteiro. Gente, por R$ 121,90, pode pagar em até R$ 8,00 de R$ 15,23,00. Olha que perfeito, gente. Ficou muito lindo, né? Também foi um pedido dos comentários, viu? Pra eu encontrar um gabinete de pia. Esse aqui é de um metro e meio. Para pia, de um metro e meio. Além das três portas, tá vendo aí no meio? Tem também três gavetas. R$ 386,10 à vista. Parcelando, sai por R$ 429,00. Ficou bem grande, né? Olha o primeiro jogo de cama, gente. Que perfeição. Essa estampa toda florida. Olha o estilo matelado, né? Que é esse efeito aí que deixa na coxa. Fica muito bonito. É um kit coxa cobre-leito estampado com três peças, tá? Aqui vai a coxa e os dois porta-travesseiros. Lindo, pessoal. A coxa é dupla face, viu? R$ 129,99. Pode pagar em até seis vezes. De R$ 21,66. Móveis para o seu banheiro. Olha como essa espelheira ficou perfeita. É o modelo Madri. Porque ela tem aquela parte de fora com o espelho e uma prateleira. E aí na parte de dentro, onde tem essa porta, tem mais prateleira. Ela tá muito compacta, mas ao mesmo tempo o tamanho dela tá suficiente. Muito bom acabamento. Por R$ 121,40 é o valor à vista. Parcelando aumenta um pouquinho. Sai por R$ 134,93. Agora vamos falar a verdade, pessoal. Como fica lindo uma peça dessa toda espelhada, né? Numa cozinha. Esse é o modelo de micro-ondas da marca Midea. De 20 litros de capacidade com essa porta toda espelhada. Que luxo! Pessoal, apenas R$ 479,10. Uma ótima oferta. Esse é o valor à vista. Parcelando sai por R$ 532,30. Agora, gente, olha esse sonho desse armário de cozinha modelo Aspen. Gente, que perfeição esse banheleiro todo com a porta de vidro. Olha só, são quatro peças, tá? E você vai poder montar do jeito que quiser, porque as peças são separadas. Vai o paneleiro, o armário aéreo ali, tá vendo? Aquele nicho por cima da geladeira. E esse balcão com duas portas e quatro gavetas. R$ 1.143,84. Tá sempre na faixa dos R$ 1.499 esse jogo aqui. Gente, parcelando sai por R$ 1.270,94. Agora, pessoal, já pensou que perfeição que fica no quarto? Essa cabeceira é para cama casal e queen, porque ela é extensível. Então, ela vai se adaptar aí ao tamanho do seu colchão. Pessoal, ela tem aquela parte do meio estofada e tem uma iluminação de LED lateral, tá vendo? Ali por trás daquela parte estofada. Que linda, pessoal. Além disso, ainda vai cair com as mesinhas de cabeceiras, tá vendo? Que tem duas gavetas. Olha, não há mais o que falar dessa peça, a não ser que ela é perfeita, realmente. Maravilha. R$ 656,90 é o valor à vista. E parcelando, pessoal, sai por R$ 729,96. Agora é a hora do cafezinho, né, pessoal? Ou do chá, né? Porque tanto faz com esse jogo que ficou perfeito. É hora também do seu like aqui no vídeo, tá? Se você ainda não clicou aí no botão de gostei, estou te lembrando agora para não esquecer, tá bom? Clica aí no gostei e se inscreve no canal, que isso ajuda o YouTube a espalhar mais ainda nossos vídeos. E assim a gente vai crescer e eu vou buscar mais ofertas, pessoal. Esse conjunto tá lindo. Essas flores, gente, estampadas nas xícaras e nos pires, são os lírios, todas em porcelana. R$ 143,10 é o valor à vista. Parcelando, sai por R$ 159,00. Falando em luxo e requinte, pessoal, que peça perfeita. Olha só o acabamento, os pés, as quatro portas, todas espelhadas, pessoal. Que lindo esse balcão buffet aparador modelo Classic. Ele tem o tampo MDF, pessoal, 1,85m de largura. Ele é bem grande, viu? E ele à vista tá saindo por R$ 704,50. Pra quem parcelar, gente, sai por R$ 893,91. E tem utensílios para cozinha, gente. Esse jogo de potes semicirculares de vidro com tampas coloridas. São cinco peças de tamanhos diferentes, tá vendo? Todas com tampa. Achei muito legal, bem interessante. Muito útil, por apenas R$ 38,95. E aqui está a lavadora de roupas modelo Tanquinho, gente. Esse aqui também é muito funcional, perfeito. Ele tem 12 quilos de capacidade. Com nove programas de lavagem. E ela tem a função de agitador. É da marca Newmark, pessoal. R$ 620,10 é o valor à vista. Lembrando, 12 quilos de capacidade, viu? Parcelando, sai por R$ 689,00. Mais um conjunto de potes. Dessa vez, são potes quadrados. Olha que lindinho ficou esse conjunto. Toda vez que baixa de preço, eu também gosto de trazer. São de vidro, refratários e herméticos. Cada um com 640 ml de capacidade. Ou seja, mais que meio litro. Pessoal, o kit com três, por R$ 59,99. Agora, pessoal, pediram nos comentários, viu? Pra encontrar uma cozinha da marca Nasher. É uma marca excepcional. Só faz móveis de qualidade. Essa cozinha é mais um exemplo disso. São quatro peças, tá? Vai dois módulos aéreos e dois módulos ali na parte de baixo. Gente, 100% MDF. R$ 1.755,70 é o valor à vista. Parcelando, gente, sai por R$ 1.950,78. Olha esse carrinho. Já mostrei aqui no canal há uns meses atrás. Ele baixou de preço e eu trouxe de novo. Porque ele é muito funcional, gente. Como ele é útil? Você pode utilizar na lavanderia, na cozinha, tá vendo? Porque ele é bem estreito. Cabe em qualquer lugar. E ele tem rodinhas, viu? Também pode utilizar no banheiro. Pessoal, que perfeito. Tá por apenas R$ 69,99. Outro jogo de panelas. A marca Brinox lançou essa linha, pessoal, que é a linha Masterchef. Com essas quatro peças na cor laranja. Olha como ficou lindo, né? São três panelas e a frigideira. Tampas de vidro, revestimento antiaderente. E tá por R$ 229,99. Podendo ser em até oito vezes esse valor de R$ 28,74. Agora, gente, mais um sonho, né? Olha só essa sala de jantar, pessoal. O conjunto que vai com essa mesa redonda. Que tem o tampo de MDF e uma placa de vidro por cima ali do tampo da mesa. Gente, olha essas cadeiras. Olha o estofamento na cor de azul tuquesa. E olha o pé dessa mesa, gente. Gente, não há nada a falar a não ser que tá maravilhoso, realmente esplêndido esse conjunto. R$ 1.691,90 é o valor à vista. Parcelando, pessoal, sai por R$ 1.991,08. Ah, como eu queria esse conjunto na minha casa. Na parte de eletrodomésticos, encontrei esse fogão de piso Sugar. Max Cook é o modelo de quatro bocas. Gente bivolt com essa mesa de vidro temperado. Ele ficou muito bonitinho esse modelo, né, pessoal? E tá por um bom valor, porque tem mesa de vidro. R$ 639,90 é o valor à vista. Parcelando, sai por R$ 765,56. E olha só, mais um kit, cama, mesa e banho, pessoal. Essa estampa parece que foi pintada à mão, tá vendo? Dessas flores, as folhas, tá muito perfeito. Também são três peças. Vai a colcha e os dois porta-travesseiros. Eu sempre deixo aí a medida da colcha, tá bom? Pra você conferir. Essa aqui tem 2,10m por 2,30m. Por R$ 104,90. Pode pagar até cinco vezes de R$ 20,98. Olha que legal esse escorredor de louça, gente. Ele tem dois andares, ficou muito legal porque ele é em formato de S, tá vendo? É de aço cromado e ele é da marca Classic Art. Gente, tá por R$ 79,12, podendo ser em até três vezes. De R$ 26,37. E aqui está a cama box, que é um sonho. O nome dela já diz tudo, né? Love Star. É um amor, realmente, gente. Porque vai com molas em sacadas. Pillow Top é da marca Gazinho, excelente marca. Olha que conforto que deve ser, né, gente? O colchão todo na cor branca. Lindo com o box duplo. R$ 1,989,99 é o valor à vista. Passa a lenda, pessoal. Sai por R$ 2,443,34. Eu gostaria de deixar o meu muito obrigado a você que colaborou com o like, que se inscreveu no canal pra não perder os próximos vídeos, né, gente? Tem vídeos Casas Bahia, Magazine Luiza todos os dias. Então se inscreve. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, pessoal. E tchau!